Mel e Lucas acordando depois de um beijinho. Será que vai ser dia de love ou dia de zoeira? Acho que se dependesse de mim, eu já entrava direto na piscina quando acordou. Hoje eu quero nessa sauna. Eu ainda tô numa incógnita, assim. O que que vem aí? Será que a gente vai viver, tipo assim, hipercasados na casa? Dando o selinho, dando esse negócio, dando essas coisas? Ou será que a gente vai estar uma vibe mais... Quando é que esse beijo vai sair de novo, hein? Bora? Bora. Vamos, vai. Eu vou entrar, eu vou entrar, só não precisa parar. Vai jogar. Tô em tronco, tô em tronco. Será? Toma. Eu tô emocionado e eu tô... Ali, vendo até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Eu tô medindo um pouco ainda esse espaço, sabe? Você vai ficar segurando na mão? Calma, calma. Não vai dar. Aí, ganhou. Calma, toma. Meu Deus, é uma verbose. Pronto, muito mais tarde. A gente precisa se não tá nessa aqui. Ah, tá. Bem mais tarde, né? Nossa, e a água pesa, né? Com certeza deve estar aí porque vale. Mas é que é bom só porque é que eu posso te depar no meio da água. Já se travou, cara. O que é que foi? Um abraço muito gostoso, assim, que eu falei, meu Deus, esse braço enorme, que lindo. Vamos, vai. Confia. Caralho, tu viu a minha irmã? Ih, rapó, mãe. Mas eu não falei que ia. Você falou que ia, você falou que ia, você falou que ia, não, não. Acho que a gente descobriu que o nosso romance, ele é uma eterna piada. E se você não tiver, eu acho que também vai perder a nossa essência. Porque acho que foi isso, inclusive, que conectou a gente tão rápido, sabe? Essas piadinhas, essas brincadeiras. Vai, foda-se. Três e três. Foi, vai. Ah, não era no três? Era no três, pô. Eu falei três? Foi justo? Você falou três ou não? Eu falei. É porque tu tava embaixo d'água, já. Não, meu irmão, eu tô falando mentira, teu falso. Ninguém beija inimigo, gente. Não tem esse negócio. Pra você ter um relacionamento com a pessoa, ela tem que ser sua amiga. O que vai virar, no final das contas, a gente vive e descobre. A Caterine vai ficar orgulhosa de mim lavando o louço desse jeito, gente. Quando eu contar, ela não vai nem acreditar. Ô, Lucas, sabe quem não vai acreditar mesmo? Você. E é nessa surpresa que tá chegando pelo jardim. Ô, de casa. Oi, oi. Tem alguém com fóbia aí? Que isso, gente. A minha mãe, pra mim, é tudo na vida, sendo muito sincera. Já bateu um nervosismozinho de tipo assim, putz, e aí, será que ela vai gostar da mel? Ou será que não vai gostar da mel? Eu, oi. Eu, oi.